Lá no morro Luz da light pisa A gente apela pra vela Que a lumeia também Quando tem, se não tem Não faz mal A gente samba no escuro Que é muito mais legal E é natural Lá no morro Quando a luz da light pisa A gente apela pra vela Que a lumeia também Quando tem, se não tem Não faz mal A gente samba no escuro Que é muito mais legal Estadão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João Estadão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João O que é que eu sei trouxe Na barbita dito Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito E hoje é beleza O que é que eu sei trouxe? Arroz com feijão Que o Torres da Mila É da minha Tereza Com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prava de carinho Com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Quanto a serenata Eu tenho que perder Pois meu cavaquinho Já não pode mais gemer Quanto sacrifício Eu tive que fazer Para dar a prova Pra ela Do meu bem querer Com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho Com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela Prova de carinho As mariposa Quando chega o frio Fica dando barba E guarda Da lâmpida Pra se esquentar E elas roda Roda, roda E se senta Em cima do prato Da lâmpida Pra descansar As mariposa Quando chega o frio Fica dando barba E guarda Da lâmpida Pra se esquentar E elas roda Roda, roda E se senta Em cima do prato Da lâmpida Pra descansar Eu sou a lâmpida E as mulheres São as mariposas Que fica dando Porta em volta De mim Todas as noites Só pra me beijar Fala, faz, 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 faz Qual é o 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 qual